Olá, terráqueos e terráqueas deste planeta esférico com vocês, professor João Marcelo do coletivo Terra Negra. Estamos aí para mais um podcast do Terra Negra, hoje tentando responder a esta questão, meus caros terráqueos, se realmente a eleição de Lula vai fortalecer os chamados BRICS, já que dos seus primeiros governos, dos seus dois primeiros mandatos, o Lula foi muito importante como um pivô, governo Lula, através principalmente do Celso Amorim, ministro das relações exteriores, nessa articulação para a formação dos BRICS. E na realidade a gente já começa contextualizando os BRICS, porque os BRICS na realidade o termo, que é um acrônimo, são as iniciais das principais economias emergentes do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China e depois a inclusão da África do Sul. Esse termo, esse acrônimo foi formulado pelo economista-chefe da Goldman Sachs, o senhor Jim O'Neill, em um estudo realizado em 2001. Esse estudo foi intitulado Building Better Global Economics e na realidade nesse relatório, nesse estudo, Jim O'Neill afirmava que essas economias seriam as locomotivas do crescimento da economia mundial no século XXI. E para isso ele justificava uma série de dados, lembrando exatamente o papel do Brasil no seu posicionamento, principalmente nas commodities agrícolas, o papel da Rússia nas commodities energéticas, o papel da Índia exatamente na economia de serviços, especialmente aí no setor terciário, no desenvolvimento de tecnologia e o papel da China exatamente no desenvolvimento da produção industrial nas cadeias produtivas globais. É óbvio que esse estudo, ele conseguiu antecipar muita coisa, mas muita coisa mudou, inclusive o posicionamento do Brasil dentro desse grupo, a Rússia também com todas essas questões relativas à dinâmica da guerra com a Ucrânia, mas por exemplo, no contexto chinês e no contexto indiano, Jim O'Neill até agora está cravando aquilo que ele já tinha antecipado em 2001. Na realidade, esse grupo representa hoje 26% do PIB mundial, 20% do comércio internacional passa por esses países e concentram juntos uma população que tem uma fatia aí de 42% da população mundial. Então, de 2016 para cá, a articulação dos BRICS sofreu alguns reveses, especialmente com a instabilidade política no Brasil, na Rússia, e isso comprometeu uma série de projetos, como por exemplo, a criação de uma universidade conjunta, é isso mesmo, os BRICS tinham um projeto aí de criar uma universidade conjunta. Na realidade, muita gente confunde essa ideia dos BRICS, muita gente acha que os BRICS é uma espécie de bloco econômico, e na realidade não é. Os BRICS é um fórum de articulação política, esse fórum ele nasce em 2009, uma etapa importante para aprofundar a institucionalização do BRICS foi a elevação desse nível de interação política a partir de junho de 2009 com a cúpula de Ecaterimburgo, que alcançou o nível dos chefes de Estado e governo, porque antes disso os chefes de Estado ainda não tinham se encontrado, eram os ministros da fazenda, eram reuniões setoriais, e a partir desta primeira cúpula, aí já o encontro dos chefes de Estado. E aí ocorreram outras cúpulas, a segunda que foi realizada em Brasília, a terceira que ocorreu na China, na cidade de Sânia, e isso foi demonstrando uma vontade política de dar prosseguimento a essa interlocução dos países para alcançar, por exemplo, um fluxo comercial mais elevado, para estabelecer cooperações na área de tecnologia, na área essencialmente do desenvolvimento de infraestrutura, e nessa terceira cúpula reforçou-se a posição dos BRICS como um espaço de diálogo e exatamente de consertação, essa palavra aí, no cenário internacional. E aí a gente fica pensando o seguinte, é óbvio que a formulação e esse engajamento e esse alinhamento dos BRICS tem a ver com uma certa oposição ao fórum do G7, os países ricos que comandam uma série de políticas, especialmente junto à Organização Mundial do Comércio, e aí nasce como um contrapeso. Tanto é que o fórum internacional de maior abrangência e influência já não é mais o G7, é o G20. Então essa ideia, ela foi muito ampliada, isso acabou ampliando a voz desses cinco países sobre temas da agenda global, particularmente em termos econômicos financeiros, mas também temas ambientais, especialmente no mercado de commodities, né? Deu um impulso político para identificação e desenvolvimento de projetos conjuntos específicos. vários setores foram atingidos com isso, o setor agrícola, o setor energético, o setor científico e tecnológico, então de lá para cá várias cúpulas foram também realizadas, a quarta que foi realizada em 2012, em Nova Delva, na Índia, a quinta que foi realizada em Durma, na África do Sul, então isso mostra o processo de ascensão das economias emergentes. Na realidade, no contexto atual, a gente precisa entender que o mandatário chinês, o senhor Xi Jinping, que também acaba de ser reeleito para assumir um terceiro mandato, disse que a China está pronta para trabalhar com Lula, para fortalecer conjuntamente a parceria estratégica global China-Brasil para um novo nível, de modo, destaque a esse novo nível, hein? De modo a beneficiar os dois países e dois povos. Então, o Xi Jinping já mandou esse regado, assim que foi confirmada a eleição do Lula, ele já parabenizou o Lula e já mandou essa, e o mandatário russo, o senhor Vladimir Putin também não fica para trás, parabenizou o petista e disse que espera garantir, através de esforços conjuntos, o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas. Na realidade, há muito tempo a gente sabe que os chineses querem liderar este bloco, os chineses querem ampliar a sua influência, estabelecendo uma certa hegemonia. Durante a última cúpula anual dos BRICS, em junho desse ano, o presidente chinês, o Xi Jinping, anunciou um fundo de 4 bilhões, isso dá cerca de 20 bilhões de reais, para a cooperação Sul-Sul. Destaque essa cooperação, isso fez parte de um foco da política externa petista, tanto nos mandatos do Lula, quanto nos mandatos da Dilma, e é bem possível que o Brasil também reforce esse tipo de articulação. Isso promete uma série de coisas. Esse dinheiro seria utilizado para a abertura de um centro tecnológico para avançar nos mecanismos da chamada Revolução 4.0. Exatamente esse centro tecnológico aí, com sede do território chinês, também um novo centro de desenvolvimento farmacológico, especialmente de medicamentos de interesse comum dessas populações. Então, vários projetos estão aí. E nas diretrizes do 14º Plano Quinquenal Chinês, que será aplicado até 2025, eles já estão prevendo o financiamento de projetos da economia verde. Aí o Brasil entra em cheio, né? Porque esses financiamentos estão voltados para a América Latina, e basicamente o Brasil é o grande foco de projetos de economia verde no mundo. Então, você tem uma política que vai também nessa direção ambiental, mas uma preocupação que sempre marcou as relações entre China e Brasil, e são relações que realmente precisam ser revisionadas num certo sentido, porque temos uma condição muito grande de melhorar essa relação com a China, porque ela é assimétrica, extremamente assimétrica, porque nós temos uma diferença enorme de poder bélico, por exemplo, entre os outros países, uma diferença gigante de investimentos em tecnologia, uma diferença do nível de influência sobre a política econômica. Então, a forma como o Brasil se insere, e nessa relação com a China, nós somos exportadores de commodities, especialmente a soja, o minério de ferro, proteína animal, petróleo, enquanto os chineses, praticamente 95% do que eles exportam para o Brasil, são bens manufaturados, e muitos desses bens, bens de alta intensidade tecnológica. Então, o fluxo comercial, ele é assimétrico. Normalmente, os investimentos que a China traz para o Brasil, são investimentos na indústria extrativa, ou voltados para o agronegócio. Então, reforçando o Brasil como um exportador de commodities. Então, há uma tendência, por exemplo, de aumento das exportações de proteína animal, de grãos, mas isso não é, manter essa posição não seria interessante para o Brasil. Então, na realidade, isso tem um papel, o agronegócio pode ser muito beneficiado por isso, porque nesse mesmo plano quinquenal, eles estão planejando um salto da classe média de 400 milhões para 700 milhões de pessoas na China. E óbvio que todas as vezes que você tem essa expansão do consumo chinês, isso interfere muito no mercado de commodities, e o Brasil, nesse sentido, pode ampliar suas exportações, mas precisa rever essas assimetrias. E, por fim, a gente pode discutir a questão de uma possível expansão desse fórum. Já existem candidatos que querem também participar dessas negociações. Lembrando que nós temos um banco dos BRICS, que foi fundado, isso aí é uma institucionalização importante, com investimentos sustentados principalmente pela China, que faz um contraponto à hegemonia do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. E aí, isso pode abrir vaga, por exemplo, para a Argentina. A Argentina já formalizou seu pedido de ingresso, a visita do Fernandes, Alberto Fernandes, à Lula, logo depois da eleição, pode apontar nesse apoio brasileiro, acredito que o Brasil vai apoiar sim a entrada da Argentina. Na realidade, o Brasil tem tido um protagonismo nessa articulação. Por exemplo, nomeou o brasileiro Marcos Tróio para a presidência do novo banco de desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, e mantém projetos importantes, sendo financiados com maior acesso a esse financiamento. Então, o Brasil tem, assim, uma influência e pode realmente arrastar a Argentina para compor os BRICS. E além da Argentina, México, Irã, Nigéria, são alguns dos países que já expressaram seu interesse de aderir a esse fórum. Então, há uma possibilidade de expansão, há uma possibilidade de uma nova configuração da política externa brasileira, sim, com a eleição do Lula, e aí essa cooperação Sul-Sul, né? A cooperação que faz parte dos BRICS. Então, meus caros, queria convidá-los para fazer a sua inscrição no nosso canal youtube.com.br Terra Negra. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, os principais tocadores dizem e etc., não deixa de favorizar-vos nós. Dá as nossas cinco estrelinhas aí, se gostou do conteúdo, compartilha, por favor. E nós temos aí muito mais conteúdo dentro da nossa plataforma. É isso mesmo. Acesse aí a nossa plataforma, aterranegra.online. Tem aulas muito aprofundadas de todos esses assuntos. Não só você que quer fazer, que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, né? Especialmente as universidades paulistas, você vai fazer concurso público. Você que quer se atualizar, a plataforma atende a vários tipos, né? De efetivamente de demanda, tá? Um abraço, beijo para vocês, se cuidem e até o próximo podcast do Terra Negra. Beijo! Beijo!